Hoje em conversa com o responsável pelas entregas da Shopee na minha cidade, eu consegui entender exatamente o porquê que as compras são marcadas como entregues, porém elas não chegam na mesma hora ou até mesmo não chegam no mesmo dia. Essa explicação deixa exatamente tudo mais claro e até mesmo tira um pouco do peso que a gente joga tanto nos entregadores, porque, poxa, não é culpa deles, tá? Vou te explicar tudo isso hoje e depois da vinheta. Meu nome é Nelson Ramos e isso é Descubra Review. Eu já havia trazido aqui no canal um vídeo onde eu explicava o porquê que as compras eram marcadas como entregues, porém elas não chegavam no mesmo dia ou até mesmo dois, três dias depois. Esse motivo ainda é válido, porém não é o único, viu? Para quem não viu o vídeo, esse vídeo eu falei sobre o motivo do seguinte. Muitas compras são marcadas como entregues, porque em muitas cidades, por ser uma cidade pequena, elas costumam não ter ali uma transportadora responsável. Assim como na minha cidade não tinha, só agora que está tendo. E o que que acontecia? Essa compra chegava em Manhã Sul, né? Que é uma cidade próxima da minha, que é onde tem vários centros logísticos, por exemplo, a Jadlog tem lá. E quando essa compra saía de lá para vir para o Mutum, eles já marcavam como seu último percurso. Dessa forma, quando saía de lá, já marcava que ia ser entregue ao destinatário. Mas talvez demorava um, dois dias para chegar aqui, por mais que seja a duas horas daqui, viu? Eles demoram chegar, demoram entregar todos os pacotes. Então, isso acontecia muito. Marcava como entregue, porém o pacote ainda estava em outra cidade. Mas hoje, em conversa com um dos entregadores da Shopee, eu consegui entender um outro motivo muito plausível e que dá para entender sim, e até mesmo tirar bastante o peso dos entregadores. Segundo ele, a Shopee força muito a barra dos entregadores para que efetuem as entregas o mais rápido possível. E eles não deixam que você deixe de entregar um pacote. Então, por exemplo, eles te dão ali dois, três dias para poder efetuar a entrega de todos os pacotes. Então, vamos supor, você é o entregador. E a Shopee chega para você naquele, numa segunda-feira de manhã ali, com cem pacotes para você efetuar as entregas. A Shopee te dá dois, três dias no máximo ali para que efetuem todas as entregas dos pacotes. E eles não aceitam que você marque com a opção de ausente, de que não está em casa. Segundo ele, tem que ter um nível de assertividade muito grande. Se você recebeu 100 pacotes para fazer a entrega, você tem que marcar pelo menos 99 pacotes, a maioria em massa deles, como entregue ao destinatário. Você precisa conseguir efetuar a entrega. Você não pode ficar marcando como ausente. Então, se você marcar duas, três entregas como ausente, a Shopee já vai te fazer um questionário para saber o porquê que você não entregou. Então, para que eles tenham ali uma maior contuação com a Shopee, e também não, sabe? Porque não é culpa deles. Muitas vezes, de 100 pacotes, com certeza muitos ali você não vai conseguir entregar. E como eles não têm o controle disso, eles precisam marcar como entregue, porque senão a Shopee não vai continuar entregando os pacotes para que eles façam as entregas do mesmo. Então é isso, rapaziada. A Shopee não aceita que eles fiquem marcando como não entregue, como ausente. Então eles acabam marcando como entregue, até quando eles não tentam fazer as entregas para poder dar conta de tudo. Não estou falando que é certo fazer isso, porém, é o lado deles. E em muitos casos, eles realmente não têm muito o que fazer. Talvez eles tentaram fazer a entrega, realmente não acharam a pessoa em casa, e marca como entregue para não ter problemas futuros. Mas eu quero agora que você também dê a sua opinião aqui nos comentários. Fala aí, poxa, o que você acha disso? Acha que eles estão certos? Acha que a Shopee força muita barra? Acha que... Você acha o quê? Que eles precisam ali ter mais funcionários para dar conta? Comenta aqui embaixo que eu também quero ouvir a opinião de vocês. E claro, né, rapaziada? Se curtiu esse vídeo, deixe seu like, ativa o sininho, se inscrevendo no canal, porque, olha, esse vídeo eu fiz para vocês com muito carinho para explicar, sempre deixar aqui as informações bem claras, para que você não passe muito aperto. E outra coisa, viu? Caso tenha marcado como a entrega e não tenha chegado para você, fique atento pelo prazo, porque se passar de sete dias, você não vai ter mais direito de pedir o reembolso. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece, vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às três da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. clica lá e aproveita. Até a próxima.